Vamos conversar com a bola, antes de que ligue a bola na marca do Ternal, tem um sítio de rabato livre, vamos ver se Ronaldo já lhe pediu para ir outra vez para as redes marroquinas. Minuto 32, jogador em 2ª posição, pode ser o segundo para a Igualda, fica no Lula, fica.